Aleluia, Pai do Senhor a todos Pai do Senhor a todos A gente fica até com vergonha o culto daquele jeito Vai a gente aqui desse jeito, com água, com luz, com microfone A gente olha o culto daquele E a gente olha e fala, rapaz, a gente precisa voltar ao primeiro amor A gente precisa voltar aos cultos como antes Eu tenho mais ou menos, que aceitei Jesus uns 13 anos E há 10 anos atrás o culto era muito diferente Parece que Deus mudou, não é a gente que está mudando É a gente que está ficando mais vaidoso É a gente que parece que dá glória a Deus e é errado Parece que bate palma e é errado E as pessoas vão se acomodando e vão vivendo Interessante o irmão que estava falando aqui Que os irmãos lá balançando as mãos Isso é porque Deus é transcultural Então assim, lá eles adoram Dizendo, eu ouvi ele falando Que ele foi para Israel E quando ele chegou no Muro das Lamentações Ele chegou lá e seu guia era um judeu E aí o judeu no Muro das Lamentações Ele chegou perto do muro e ele não falava nada Ele só mexia os braços E ele olhava aquilo e ficou impressionado Esse pastor, porque a gente está acostumado A ajoelhar e orar e falar com Deus A gente não costuma balançar o braço ou o pé ou andar A gente costuma ficar de joelho, isso é uma cultura nossa E ele viu o judeu parado na frente do muro Só balançando o braço E aí daqui a pouco ele viu o outro que não falava nada Ele só andava para frente e para trás toda hora Sem falar nada E o seu guia era judeu E ele perguntou ao guia Ele falou assim, vem cá Me responde, por que eles estão orando daquele jeito? E ele falou assim O judeu olhou para ele, o guia E falou assim, eu posso te falar uma verdade? Você é brasileiro? Ele falou, sou E eu quero saber a verdade Pode falar que eu quero ouvir a verdade E ele falou assim, olha Vocês acham que sabem orar? Há dois anos atrás Quando vocês começaram a orar Há quatro, a gente já orava E ele olhou para ele e falou Ah, entendi Ele falou, sabe por que ele está Perto do muro sem falar nada Mas está balançando o braço? Ou sabe por que ele está Perto do muro sem falar nada Mas está andando para frente e para trás? Porque quando ele está no muro Balançando o braço Ele está dizendo assim Senhor, o meu braço também te louvo Quando ele anda para frente e para trás Ele está falando Senhor, as minhas pernas também te adoram E eles, vocês pensam que sabem adorar Mas há quatro anos atrás a gente já adorava E é isso que acontece Muitas vezes essas culturas Você acha que eles estão ali Por causa da vaidade Estão ali porque estão dizendo Senhor, o meu corpo também te adora Aliás, tudo que tem fôlego Louva o Senhor É assim que a Bíblia diz Amém? Glória a Deus Quero aqui pedir os irmãos Que abra sua Bíblia para a gente ler Livro de Por incrível que pareça Eu vou pregar sobre Davi Vimos aí o vídeo Já estava a mensagem aqui Preparada Graças a Deus Livro de 1 Samuel Capítulo 17 E versículo De número 17 Quero agradecer ao pastor Marcos Pelo convite Deus abençoe Aos obreiros que aqui estão Essa é a minha segunda vez Com os irmãos aqui Teve um tempo que eu vim aqui Mas tem uns dois anos Eu acho que ninguém lembra Eu era mais filho Eu sou o Marcelo Evangelista da igreja ali Também na nossa congregação De Jardim Carapina Congrega com o pastor Ferreira Aliás, trago a paz Do meu pastor a vocês Aos irmãos aqui Presente Que Deus possa estar Nos abençoando Glória a Deus Quero Vamos ler os irmãos Nessa noite Nessa noite o texto Lhe havia ordenado Chegou ao acampamento Na hora em que Com um grito de batalha O exército estava saindo Para as suas posições De combate Amém? Glória a Deus Nessa noite Pode-se assentar Glorificando o nome do Senhor Não vou orar Já foi orado Vamos aprender um pouco Da palavra Do Senhor Irmãos Eu sou um cristão Que eu gosto muito de Bíblia Então eu gosto muito De texto Gosto muito De conversa afiada Muitas vezes O pregador prega E muitas vezes A metade da mensagem dele É conversa Acho que a gente sai de casa Para ouvirmos a palavra Do Senhor Mas vamos entrar no texto Para que a gente entenda E eu vou olhar Não tinha reino Só que logo após Vem o reino monárquico Ou seja, Israel Ele viu que todo mundo Tinha um rei Os filisteus tinham rei Os eveus tinham rei Todo mundo tinha um rei Israel olhou e disse Eu também quero um rei Eu quero alguém sentado No trono Que dê ordem Para que a gente obedeça A Bíblia diz que Deus Que os judeus Pediram isso a Samuel Que era na época O juiz e também Sumo sacerdote A Bíblia diz que Quando os judeus Pediram isso a Samuel Não gostou Foi falar com Deus E Deus disse Pode fazer Pode escolher alguém Para que seja rei Sobre Israel Na ocasião O escolhido foi Saul Para governar Israel O Saul foi escolhido Pela sua altura Porque era alto Porque era forte Porque era um homem Saudável Então foi ali Ungido a rei de Israel O primeiro rei Que Israel teve Humanamente falando Foi Saul Saul foi ungido rei de Israel Só que assim que foi ungido rei A Bíblia diz Que ele teve uma missão Deus mandou Que Samuel falasse com Saul Para que fosse a terra Dos amalequitas E matasse todos A Bíblia diz Que Saul foi para a guerra Ele se preparou para a guerra Só que Deus já tinha dado A vitória a ele Sabe por quê? Porque a gente se prepara Para a guerra Mas quem dá vitória É Deus Então Saul já tinha se preparado Para a guerra Mas Deus já tinha dito Que ele ia ganhar a guerra Então a guerra Já estava vencida Saul só foi lá Porque Deus tinha mandado ele Então a ordem Era mata todos Não quero ninguém vivo Era inimigo de Israel A Bíblia diz A Bíblia diz que Saul Sai para a guerra E quando chega na guerra Mata os homens Mata as mulheres Mata as crianças Só que a Bíblia diz Que Saul não mata Simplesmente os animais Dos amalequitas Ele traz consigo Os animais dos amalequitas E traz também Acaque Rei dos amalequitas Ele não mata Acaque Quando ele chega Samuel olha para ele E quando olha para ele Samuel ouve um barulho De animais E Samuel olha E diz Saul O que é isso aí? E ele diz Olha Samuel Eu não matei os animais Porque ele vai servir De mantimentos Para os meus homens Para os exércitos A Bíblia diz Quando ele fez isso Saul quando ele não mata Os animais Ele começa a perder A visão de Deus Por quê? Porque quando Saul Não mata os animais Ele diz Os animais vão servir de carne Para os meus guerreiros Para o meu exército Ele está perdendo a noção Que o nosso Deus É o Deus Que supri a nossa necessidade Ele já começa a perder A sua visão aí Aí a Bíblia diz Que Samuel olha E vê acaque Rei dos amalequitas Quando Samuel vê Ele mesmo pega a espada E mata o rei dos amalequitas E diz Olha Você desobedeceu a Deus E mais interessante Que alguns estudiosos Vão dizer que Saul Depois de vencer a guerra Ele levanta o monumento Em sua homenagem Lá na terra dos amalequitas Ou seja A vaidade Começou a entrar No coração de Saul A vaidade Começou a entrar Em seu coração A soberba Isso porque Saul Ele foi simplesmente É juiz E sacerdote de Israel E sacerdote de Israel Não podia fazer o sacrifício Não podia fazer Porque não era sacerdote Quando ele pega O animal Que ele sacrifica O animal Quem é que chega Aí Samuel chega Olha pra ele E diz O que tu tá fazendo E ele diz Samuel tu demorou demais O Filho de Deus Tá chegando aí Perde outra visão É Deus quem protege A mim e a sua vida Ele começou a perder Essa visão E a Bíblia diz Que ele olhou De Samuel Você demorou demais Ele diz Eu demorei demais Não Eu vim na hora certa Tu tinha que esperar E a Bíblia diz Que ele olhou E aí Samuel Olha pra ele E diz Vira as costas E vai sair Quando Samuel Vai sair A Bíblia diz Que Saul cai de joelhos Pega nas suas vestes E rasga A sua veste sacerdotal Quando ele rasga as vestes Samuel olha pra ele E diz Olha Assim como você rasgou As minhas vestes Hoje Deus Rasga o seu reinado A Bíblia diz Que Saul ficou desesperado Só que a Bíblia diz Que Deus Resolveu prover outro rei Porque eu digo Um negócio pra você Deus Não depende da gente Ele conta conosco É diferente As pessoas acham Que Deus depende dele Deus não depende Um dia Saulo Estava perseguindo a igreja Ninguém pregou pra ele Jesus apareceu pra ele Derruba ele do cavalo Leva ele fora Vai libertar E vai botar ele pra fazer Porque a obra é de Deus Então a Bíblia diz Que Saul se corrompe E Deus já vai prover um rei A Bíblia diz Quando Samuel chega Na casa de Jessé Ele fica com medo De ir Porque ele fica com medo De Saul matar ele E Saul já estava Desesperado E a Bíblia diz Que Samuel vai Até a casa de Jessé E quando ele chega lá Jessé tem oito filhos E um deles É Davi O mais novo O caçula O menor A Bíblia diz Que Davi está lá No pasto Tomando conta das ovelhas Quando Samuel Chega na casa de Jessé Ele vai topar De frente a Binadab E ele olha e diz Aqui está o rei de Israel Só que a Bíblia diz Que Deus falou Não Samuel Não é isso Eu não atento Para o que o homem vê Eu vejo além do que o homem vê Eu vejo o coração do homem A Bíblia diz Que Samuel olhou E diz Então não é isso Passa isso Então vem a Binadab Vem a Biú Vem se amar E ele vai passando E não é nenhum deles Samuel olha Ele diz Vem cá já acabou os jovens E Jessé diz Não tem um Davi está lá no pasto É o menor E Samuel diz Olha vai buscá-lo E vai sentar Enquanto ele não chegar E vai comer Enquanto ele não chegar Buscá-lo Davi estava lá no pasto Tomando conta das ovelhas Do seu pai E a Bíblia diz Que quando ele estava lá Tomando conta das ovelhas Do seu pai Veio um leão Para pegar uma ovelha E a Bíblia diz Que Davi olhou para o leão E disse Rapaz olha para cá Não vem não Porque aqui tem pastor Não vem não Porque aqui tem pastor Não pega a ovelha Porque aqui tem pastor A Bíblia diz Que Davi O leão não se atreveu Foi para cima Davi toma Mata o leão Toma a ovelha Da sua boca E traz de volta A ovelha do seu pai A Bíblia diz Que daqui a pouco Vem o urso E o urso Que não sabia da história Do leão Vem tentar pegar o ovelha Davi disse Olha já tem um óbito aí Não vem não Porque aqui tem pastor Se tentar pegar a ovelha Vai morrer Porque aqui tem pastor Está faltando pastor assim Não está Que vai atrás da ovelha Quando ela é arrebatada Vai atrás da ovelha Está faltando pessoas assim Que vai atrás daquele Que desviou Que não só aponta Aquele que caiu Mas dá a mão Dizendo vem cá Eu vou te ajudar Vem cá Eu estou do seu lado Vamos orar Deus vai trazer você de volta Está faltando gente assim Está faltando gente assim Que vai atrás Mas Deus vai levantar Eu creio nisso Porque a obra é dele E a obra não pode parar A Bíblia diz que Davi agora Está lá trabalhando Aí alguém chega Dá a notícia Diz Ele vai mandar eu chamar você E quando ele chega lá Está os seus irmãos E no meio dos seus irmãos Quando ele entra Ele não tem aparência de rei O seu corpo físico Não é de rei Mas o seu coração É de pastor Aí imagina o Deus Lá no pasto Olhando para Davi Ele encarando o leão Encarando o urso Matando por causa da ovelha E Deus olhou e disse Imagina se eu der um povo Para esse rapaz tomar conta Se ele enfrenta leão e urso Por causa de animais Imagina se eu der um povo Para ele tomar conta Imagina se eu entregar almas Para ele tomar conta E a Bíblia diz que Davi Vem E quando ele chega A Bíblia diz Que ele Se ajoelha E é ungido rei de Israel Com 12 anos de idade Que ali foi ungido Mas não era o tempo ainda De assumir o trono Então ele foi ungido rei Mas continuou sendo pastor Continuou pastoreando As ovelhas de seu pai E a Bíblia diz Que ele agora Está lá tomando conta Das ovelhas de seu pai Israel está em guerra Com os filisteus E três irmãos dele Os mais velhos Estão na guerra Junto com Saul Aí eu te pergunto Se A Bíblia diz Que o pai de Davi Vai chamar ele Para levar comida Para os irmãos na guerra Eu te pergunto Se ele tinha oito irmãos Davi estava no pasto Tinha três na guerra Quatro Então tinha Oito dentro de casa Fazendo o que? Mas ele manda buscar Davi Ele diz Davi vem cá E ele quando ele chega O pai dele Dá alguns alimentos Queijos E diz Leva para os seus irmãos Na guerra Ele já era pastor Passou a levar Entregador de quem tinha-se Entregar comida Para os irmãos na guerra Eu aprendi pastor Que Deus não chama desocupados Você já prestou atenção? Vou te dar um exemplo Ele começa a levar comida Para os seus irmãos Na guerra Quando ele foi levar comida Para os seus irmãos Na guerra A Bíblia diz Que quando ele foi ungido Rei de Israel Deus enviou um demônio Para que adormentasse Saul Saul não conseguia dormir E a Bíblia diz que Saul Falou assim Rapaz E alguém diz Saul Eu vou trazer alguém Para tocar para o senhor E quando ele tocar Quem sabe o senhor não consegue dormir Tem alguém E alguém fala Rapaz tem um A quem? Davi Filho do Jessé Já tinha sido ungido Está lá Toca bem rapaz Chama ele A Bíblia diz que Davi veio Virou o tocador do rei Ele já era pastor de ovelha Já levava comida Para os irmãos na guerra Virou o tocador do rei Começou a tocar para Saul E quando ele tocava O demônio saia de Saul E ele dormia E depois disso Ele passou a lavar A ferramenta de Saul Começou a lavar As ferramentas de guerra de Saul Mais um trabalho É assim que Deus faz Deus não chama desocupados Deus chama quem está afim de fazer Quem tem força e graça Para fazer Deus não chama preguiçoso Ou desocupado Já prestou atenção? Eu já cheguei em época Na minha vida Eu estava falando Do meu pastor Quando a gente estava vindo no carro Eu já cheguei em época Na minha vida Em que eu era tesoureiro Dirigia igrejas Eu era presidente dos jovens Professor de escola bíblica dominical Superintendente de escola bíblica dominical E eu falava Meu Deus Conheço tanta gente aqui de cima Aqui dentro Para fazer Ninguém faz nada E eu olhava E eu dizia Filho Eu só chamo Quem tem vontade de fazer Eu não chamo desocupado Então você foi chamado Para fazer a obra Para pregar Para cantar Para adorar Para servir Então levanta da cadeira E diz Senhor Pese-me aqui Envie a mim A mim é tempo de levantar Esse negócio de ficar sentado Dizendo Eu fui chamado Para ficar sentado Não Tu foi chamado Para fazer Só que para fazer Tem que dizer Senhor Eu estou aqui Estou A disposição A seara é grande Poucos são os Sem feiras A Bíblia diz Que Davi agora Vai tocar para o rei Só que a Bíblia Também vai dizer Que Saúl está na guerra E quando ele está na guerra E olha o que é interessante Porque a linhagem de Davi Não é uma linhagem real Então a Bíblia diz Que quando Davi Foi tocar para Saúl Eu achei interessante Eu fui estudar E eu disse assim Por que Deus colocou Davi Do lado de Saúl Se soubesse disso Saúl iria matar ele Porque ele foi ungido Eu disse Por que Deus colocou Davi Do lado de Saúl Sabe por quê? Porque Davi não vinha De uma linhagem real Então Davi Ele estava do lado do rei Ele precisava ver Como o rei falava Como o rei andava Como o rei se comportava Então aquilo foi ali Vamos dizer assim O estagiário Ele aprendeu Ele colocou do lado Para que ele aprendesse Tudo que o rei fazia E a Bíblia diz Que ele ficou do lado de Saúl Só que a palavra de Deus Vai dizer que um dia Os filhos de Deus Cerca Israel novamente E agora Saúl vai para a guerra Com os judeus Com o seu exército Só que lá do outro lado Tinha um homem Chamado Golias A Bíblia diz que Golias Ele afrontou Israel Ele começou a afrontar Israel E ficou um exército Do lado de um E outro do outro E da onde o exército Filisteus estava Para onde o exército Israel estava Era aproximadamente Dois quilômetros De distância Só que Golias Ele gritava E eles ouviam A voz dele lá Onde o exército Estava acampado E ele dizia assim Não tem homem aí não E ele disse Vamos evitar derramamento De sangue Manda um homem De vocês E contra mim Se eu perder A gente seremos escravo De vocês Mas se esse homem Perder Vocês serão escravos Nosso Vamos fazer assim Só que não tinha Ninguém em Israel Para enfrentar ele Por que Marcelo? Já vi pregadores dizer Que Golias Tinha três metros De altura Mas vamos entender O tamanho de Golias E por que os exércitos Israel Tinha medo De enfrentá-lo Aí no livro De 1 Samuel Capítulo 17 E versículo 4 Diz assim Um guerreiro Chamado Golias Que era de Gat Veio do acampamento Filisteus Tinha dois metros E noventa centímetros De altura Ele usava Um capacete de bronze E vestia Uma couraça De escama de bronze Que pesava Sessenta quilos Nas pernas Usava canereiras De bronze E tinha um dado De bronze Pendurado Nas costas A arte de sua lança Era parecida Com uma lançadeira De tecelão E sua ponta de ferro Pesava sete quilos E duzentas gramas Seu escudeiro E a frente dele Olha o tamanho de Golias Dois metros E noventa centímetros De altura Alguns estudiosos Vão dizer Que ele pesava Aproximadamente Quatrocentos quilos Mas não era gordo Ele era alto E forte E a Bíblia diz Que ele vai dizer A Bíblia diz Que ele tinha A sua lança A ponta dela Pesava sete quilos É por isso Que o exército Israel estava com medo De enfrentar Quem ia enfrentar Um homem desse tamanho Pastor Só que a Bíblia diz Que o pai de Davi Mandou que ele Levasse comida Para os irmãos Quando ele chegou Perto do exército Quando ele foi Se aproximando Do exército Ele ouviu Golias Gritar Logo cedo Não tem homem aí não E ele vai dizer Assim Como é que é E Golias Não tem homem aí não Para me enfrentar Não tem homem em Israel E aí Davi chegou Perto do exército Quem é que está lá No exército Três irmãos dele Os mais velhos E Davi chega e fala Assim Quem é esse rapaz aí E aí os seus irmãos Vão dizer Rapaz Fica quieto O que você veio fazer aqui Quem é que está cuidando Das ovelhas do meu pai Volta para lá Tu é pastor Tu não devia nem estar aqui Só que Davi olha E não dá conversa para eles E vai conversar com outro Rapaz E a conversa de Davi Presta atenção aqui É interessante Um dia eu dei um estudo bíblico Na nossa igreja lá E eu disse O estudo bíblico Foi oportunidade Em meio às adversidades As adversidades É Deus criando oportunidades Para te abençoar Só que você não consegue ver Você só vê a dificuldade Você quer ver O exército de Israel Estava com medo de Golias O próprio Saul Estava com medo de Golias Só que quando Davi Ele chega Que ele vai conversar Com o homem do exército Ele vira e diz assim Deixa eu te perguntar Uma coisa aqui O que vai ganhar Quem matar ele? Você está vendo Que a mesma pessoa O mesmo ser humano Mas de maneira diferente A visão é diferente Ele olha e diz O exército estava com medo Viu uma adversidade Davi chegou e disse assim Olha O que vai ganhar Quem matar ele? Aí alguém diz assim Olha Quem matar Golias Vai ficar livre de impostos E vai casar com a filha do rei Ou seja Vai virar príncipe Davi olhou e disse Pronto A oportunidade De não pagar imposto Você está entendendo? A oportunidade Em meio à adversidade Deus te colocou na prova Foi para honrar você Para você morrer dela Deus te colocou na prova Para que você enxergue Que ele quer honrar você A oportunidade Vem em meio À adversidade É na prova Que Deus Quer ver quem você é A Bíblia diz Que Davi agora Olha E diz Quem vai ganhar E aí alguém diz Olha Vai ficar livre de impostos E vai casar com a filha do rei Davi olhou e disse Agora que eu vou Abraçar essa oportunidade Ele chega até Saúl e diz Saúl eu estou querendo enfrentar esse gigante Saúl olha para ele e diz Rapaz você é muito pequeno Golias é grande É guerreiro Desde a sua mocidade Você toca para mim Vou ficar sem meu músico Como é que eu vou dormir de noite E Davi olha e diz Não rapaz Eu quero simplesmente ir E eu tenho certeza Saúl Olha só Eu tenho uma história Para te contar Eu tomo conta Das ovelhas do meu pai E quando vem um leão Para tentar matá-la Ele pega um arrebato Uma dela Eu vou atrás dele E mata o leão Toma a ovelha da sua boca E simplesmente salva a ovelha Quando vem o urso Eu faço a mesma coisa E assim como eu fiz com esses dois Farei com esse filisteu E esse conciso É assim que vai acontecer Sabe o que é isso irmãos? Isso é vida com Deus A minha geração Está acostumada a ser bem vista A minha geração Do século XXI Está preocupada com curtidas Com visualização Com fama Com dinheiro Davi não estava Ele estava lá Ninguém via Ninguém conhecia a história dele Ninguém viu quando ele matou o leão Mas Deus viu Ninguém viu quando ele matou o urso Mas Deus viu Ninguém viu quando ele fez aquilo Mas Deus viu A minha geração está preocupada Com que alguém Vai ver ele pregar Alguém que vai ver ele cantar Alguém que vai ver ele evangelizar Não precisa disso Deus está vendo você fazendo Deus está vendo você orando Deus está vendo você jejumando Deus está vendo você evangelizando Deus está vendo você lendo a Bíblia Não precisa Ninguém vê na hora certa Ele vai honrar a sua vida Se você quer nisso Levanta a sua mão para o céu E glorifica o nome do Senhor Jesus Só que a minha geração Está acostumada Com um tapinha no ombro A minha geração Está acostumada Com alguém Que veja A minha geração Não está preocupada Com almas Está preocupada Em fazer agenda Em pregar E ser bem visto Dizer Vem de novo Já não ouvimos Mais mensagens Para salvar almas Ouvimos mensagens De autoajudas Mas Davi Estava lá Para salvar almas Davi estava ali Foi colocado Sobre Israel Para governar Israel Só que a Bíblia diz Que ele contou Essa história Para Saul Saul olhou para ele E disse Tudo bem Vai lá Não tem jeito Vai lá Pega a sua armadura Tira ela Coloca sobre Davi Ele não consegue Nem andar Ele não deixa Esse negócio Quer tirar Essa roupa De mim E Davi Vai lá E pega Quantas pedras O rio Cinco pedras Só cinco pedras E a sua funda E aí eu te pergunto Nessa noite Davi usou Quantas pedras Para matar Golias Por que ele pegou Cinco? Sabe por que ele Pegou cinco? Porque ele é humano E ele pensou Se eu errar Eu pego a segunda Se eu errar Eu pego a terceira Eu tenho a possibilidade De errar A Bíblia diz Livro de Jó 42 Que os planos de Deus Não podem ser frustrados Até Deus Que não precisa Tem planos E a gente não tem Vem para o culto O pastor Diz Vai pregar hoje Ele diz Não Vem com o playback O playback falha Ele diz Não Quando tu sai de casa Eu não sou o pregador Hoje Mas Mandou uma criança Para lutar comigo Só que Golias Olha para Davi E vai tentar afrontá-lo E vai dizer Não é porque você é um menino Eu vou arrancar a sua cabeça E vou dar A sua carne Para as aves do céu E as bestas do campo Está pensando que Davi Ficou com medo Davi olhou para eles Rapaz Aqui tem um Deus Que é poderoso Que é um Deus de batalha Davi olhou para ele E falou Olha é o seguinte Hoje eu vou arrancar a sua cabeça E vou dar a sua carne Para as aves do céu Comer A Bíblia diz Davi afrontou ele E aí Marcino Golias rindo E olhando para ele Dizendo você E talvez Davi Está dizendo para ele Ele não sabe o tamanho Do Deus que eu sigo Ele não sabe O Deus do exército Está comigo O Deus de Israel Está comigo E essa guerra Já está vencida Essa guerra Que você está passando Olha só Deus Falando contigo Não vai morrer Calma Calma Você não vai morrer nela Deus está dizendo assim O tamanho do teu Deus Calma Deus 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 está dizendo Para você Espera Não pula do barco Não abandona Pois eu não te deixei Tem Do barco Porque o gigante Está grande E essa guerra Não é sua Fica lá E sabei-vos Que eu sou Deus Eu sinto Deus Aqui nessa noite Aleluia Jesus O gigante vai vir Para afrontar Mas fique tranquilo O seu Deus é maior Do que ele A dificuldade está grande Eu sei O desespero Muitas vezes Faz a gente perder a visão E essa é a estratégia Do diabo Te deixar desesperado Para não enxergar Que Deus é contigo A Bíblia diz E Deus é especialista Em fazer isso Ele deixa você lutar Até o final E quando você diz Eu não tenho mais força Eles agora É a minha vez Porque no livro de Lucas Capítulo 1 Versículo 37 Diz assim Que para Deus Nada é impossível Então se para Deus Nada é impossível Ele é Deus do impossível Possível Quem faz é eu e você Então se você não tem força De orar Chora Se não tem força De chorar Deita Se não tem força De andar Se arrasta Porque na hora Que você não puder Mais andar Fique tranquilo Ele vai te pegar No colo E vai carregar Você no colo Mas enquanto estiver Não disse Os discípulos Estavam no barco Com Jesus Jesus estava na polpa Dormindo Certo A Bíblia diz Que ele estava Dormindo na polpa Do barco A Bíblia diz Que ele estava Dormindo A Bíblia diz isso Aí eu pergunto Para você Jesus estava Dormindo Aí você me diz Quem acha Que Jesus Estava dormindo Aqui Levanta a mão Quem acha Que Jesus Não estava dormindo Levanta a mão Talvez você pense Marcelo Agora você deixou Eu confundido Não Porque a Bíblia diz Que ele era 100% Deus 100% Talvez Jesus Homem Como a Bíblia diz Estava até dormindo Mas Jesus Deus Estava acordado E o discípulo Vai fazer de tudo Vão fazer a sua parte Porque ele era um pescador Estava acostumado A passar por isso E eles começam A fazer a sua parte Tira o negócio Tira a água do barco Rema Faz de tudo Jesus está dormindo Jesus Homem está dormindo Mas Jesus Deus está acordado Olhando eles Fazer a parte deles Só que a Bíblia diz Que quando ele não consegue Fazer mais nada Aí ele diz Chega até Jesus E diz Senhor Não te importa que morramos Aí Jesus fala Agora está na hora de eu entrar Porque já fizeram a sua parte Não deu certo O homem já diz Que não tem mais jeito O médico falou Que já está desenganado As pessoas falaram Que não tem mais jeito Aquele que está lá no hospital Entubado Jesus está dizendo Agora é que eu vou entrar Porque eu sou Deus Do impossível Aí Jesus levanta Olha para o discípulo E diz Acalma-te Chega na frente do barco Estende as mãos E diz Aquieta-te Acalma-te Aquieta-te Deus está dizendo Para você Calma Esse vento não vai matar você É só uma tempestade Ela vai passar O importante não é Para onde O vento que você está É se Deus está contigo O importante não é Onde você está É se Deus está contigo Já vou acabar Porque tem uns avisos Para dar ainda E eu vou encerrar A Bíblia diz que Davi Ele chegou para Golias Pega a sua pedra A sua funda E vai atirar em Golias Só que antes disso Eu imagino O exército de Israel Dizendo assim Olha aí gente Se prepara para correr Porque a gente vai perder Está cheio de gente assim Davi foi para a guerra Ninguém quis ir Mas Davi falou Eu vou Mas eu imagino o exército Principalmente os irmãos De Davi Que já tinha reclamado com ele De ter ido lá E eu imagino A Bíblia diz que Ele foi para a guerra Eu imagino o exército Dizendo assim Olha gente Se prepara para correr Porque a gente vai perder a guerra Davi não vai matar Golias não Eu imagino o exército Assim pronto para correr Dizendo Davi vai perder E a gente corre Porque a gente não vai ser escravo Porque normalmente é assim O povo não acredita Naquilo que Deus colocou Na tua vida No teu chamado No teu ministério Mas Deus está dizendo assim Olha ninguém precisa acreditar Foi eu que te chamei Se eu chamei Eu sou fiel para cumprir Você só precisa acreditar É você que pode acreditar Ninguém pode impedir A obra de Deus na sua vida Eu vejo muitas vezes As pessoas dizendo Marcelo Fulano está se levantando contra mim Fulano está me levantando E pode impedir a obra de Deus Na sua vida Só você É só você Você vai vencer A vitória vai chegar O exército Filisteu vai cair O gigante vai cair Continua lutando Mas a Bíblia diz Que ele foi Pegou uma pedra E eu imagino O exército assim Pronto para correr E quando Davi acerta a pedra Na cabeça de Golias Com a ajuda de Deus É claro Que Golias cai no chão Eu imagino o exército assim Rapaz Rapaz Não é que ele conseguiu Rapaz Não é que ela conseguiu Rapaz Eu não acreditava Rapaz Eu não confiava Rapaz Eu até falei Que não ia muito longe Mas é assim que Deus faz Eu me recordo muito bem Quando eu comecei a pregar Eu me lembro Me lembro como hoje Pastor Comecei a pregar Lá na Bahia Lá em Porto Seguro A minha primeira pregação Eu vi o povo saindo Eu vi Comecei a perceber As pessoas saindo Na minha pregação Na outra pregação Que eu vi O pessoal saindo Eu falei Meu Deus Comecei a pregar agora E as pessoas saiam Então eu dizia Calma meu filho Vai em frente A vitória é sua Temos passado E hoje pastor Eu vi aqueles Que viravam as costas Ligar para mim E dizer Marcelo Tem como você vir pregar aqui E eu digo Só que só vou poder ir Semana que vem Porque estou agendado Porque já tem agenda Para esse dia E eu vi Deus é Deus que honra Pastor As pessoas podem virar as costas Mas é Deus que honra A minha e a sua vida Acredita no que Deus Falou para você Acredita na promessa De Deus Deus falou que Davi Ia ser rei No tempo certo vai chegar A promessa vai cumprir Deus é Deus de promessa Se você acredita nisso Levanta a sua mão para o céu E glorifica o nome do Senhor Amém 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 Aleluia Jesus Só que a Bíblia diz Que ele mata o exército Ele mata o filisteu Ele ganha a guerra Só que Saúl descobre Que ele foi ungido Começa a perseguir ele Para matar Começa a perseguir Davi Para matar ele Porque Saúl não queria Que o reinado Não saia da sua linhagem Primeiro Saúl Depois Jônatas Depois Mephibosete Que era neto de Saúl Ele queria que seu nome Ficasse Pois se saísse da sua linhagem O seu nome seria esquecido Por isso que ele começa a querer matar Davi Para que Jônatas reinasse no seu lugar Depois de Jônatas Mephibosete Só que a Bíblia diz Que ele começa a perseguir Davi Para matá-lo Mas Deus que prometeu É o Deus que cuida de Davi É o Deus que protege Davi É o Deus que cuida dele E a Bíblia diz Que Deus entregou duas vezes Saúl na mão de Davi A opção é sua Então eu vou dizer um negócio Para você Está passando dificuldade hoje No dia que Deus te honrar Não humilhe aquele que está lá embaixo Não reclame Pois ele foi uma armadura de Deus Ele foi uma ferramenta de Deus Para levar você até a vitória Então não reclame E não se apegue às coisas pequenas Quando Deus entregou Saúl na mão de Davi Ele não matou Porque ele disse Quem sou eu para tocar num giro de Deus Não toco num giro de Deus O que é interessante Que lá na frente A Bíblia diz Que um rapaz chega até Davi E diz assim Davi, eu matei Saúl Só que é mentira dele Está querendo criar nome em cima Nas custas dos outros A Bíblia diz que Saúl morre na guerra Saúl perde a guerra para os filhos teus Jônatas morre na guerra E a Bíblia diz Que Mofibosete fica aleijado Só que quando o exército filisteu Vem atrás de Saúl A Bíblia diz que Saúl Vira para o seu escudeiro e fala Olha, eu não quero cair Nas mãos dos filisteus Faz o seguinte Me mata O escudeiro recusa matar ele E a Bíblia diz Que ele pega a sua própria espada E se lança sobre ela A Bíblia diz que Saúl Cometeu um suicídio E sua obediência a Deus Pode levar à morte Então não desobedece a Deus Se Deus mandou fazer, faça Se Deus te chamou, venha Se Deus mandou tu pregar, pregue Se Deus mandou tu evangelizar, evangelize Se Deus mandou tu ganhar alma, ganhe Se Deus mandou tu adorar, adore Se Deus te mandou, vai, faça Só que a Bíblia diz que Saúl morre E aí vem um homem querendo fazer nome de Saúl Davi, matei Saúl E mata ele Olha, com sua própria boca Confessou que matou um ungido de Deus Porque ele pensou o seguinte Saúl está querendo matar Davi Se eu falar que matei Saúl Eu ganho um crédito com Davi Está preocupado com amizade com homens A gente que está preocupado é com Deus A gente que está preocupado é com amizade com Deus É com comunhão com Deus É com buscar o Deus Todo-Poderoso Só que a Bíblia diz Tempos depois Olha o que é interessante Eu já encerro Nove horas A Bíblia diz que Davi Anos depois Ele assume o trono Então a promessa de Deus está de pé Ele não esqueceu de você Só que tem a hora e o momento certo Então não se desespera Paciência A promessa só se cumpre na hora de Deus No tempo de Deus Ele está fazendo planos para você Não se desespera Espera o momento e a vitória será certa Não vou mais além Já são nove horas Eu agradeço a minha oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Quantos receberam de Deus através desta palavra? Amém? Oh, aleluia Jesus é bom Deus é maravilhoso